Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito e bora pro vídeo! Não repara na minha cara, tá? Acabei de acordar, meus irmãos estão aqui em casa, vou gravar um vlog aqui pra vocês, tá? Vou organizar a casa, vou fazer bastante coisinha hoje, vou até ensinar meu irmãozinho a fazer bolo hoje aqui, vou mostrar pra vocês também, tá bom? Mas antes disso, tá? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever bastante no canal, tá bom? Tô falando baixo, tô aqui fora porque eles tão dormindo lá dentro, tá bom? Então, bora pro vídeo! Tchau! 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 Bom, meus amores, terminei agora, tá? De fazer as coisinhas e vou tomar um banhinho agora e já volto a falar com vocês. Oi, meus amores, hoje é o dia seguinte, já já eu e meu irmão vai fazer um bolinho. Na verdade eu ia fazer sozinha, né? Mas o Tiago, meu irmãozinho, quer aprender? É. Né, Tiago? É. Então eu vou ensinar ele. Na verdade é um bolo de massa pronta, né? Aí vai ter um recheio de beijinho bem gostoso, maravilhoso. É. Você quer bolo, Té? Quero. Você gosta? Gosta. Hum, manda beijo. Oi, também. Então é isso, tá? Tá com vergonha, você quer gravar o vídeo comigo, tá com vergonha? Não, tá aí. Vamos, amores, agora eu vou fazer o bolinho com o meu irmão, tá? Vou ensinar ele a fazer. Ele tá com vergonha, né? Mas tudo bem. Então bora lá com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal, hein? Depois eu vou tá auxiliando ele aqui, tá? Fazer. A gente vai fazer esse bolo aqui. E aí? Então abre aqui. Abre aqui que a gente tem que vergonha. A gente vai colocar? Nossa, tá tudo? Então, mulher. Coloca tudo aqui dentro. Despeja isso. Isso. Aê. Coloca meia xícara de leite. Que ajuda. Aê. Tá bom? Tá bom, coloca aí. Despeja assim. Isso. Depois, se precisar, nós colocamos mais. Agora você vai quebrar três ovos aqui dentro. Quebrar um... Não, assim, ó. Vamos ver se tá bom, né? Deixa eu ver. Troca o pintinho. Você já vai aqui dentro. Aê. E o outro, ó. Vai mexer tudo, tá vendo? Aí você vai mexendo. Não precisa pôr mais leite, não. Já tá bom. Mas você vai mexendo até ele ficar morgente. E aí já vai mexendo. Aí você vai mexendo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora a gente vai fazer outro bolinho, tá? O que eu sempre faço aqui e mostro pra vocês Pega aí O que eu sempre faço, tá? Aí eu vou... Ele vai fazer, né? Vou mostrar pra ele como que faz O que ele quer fazer E depois eu vou ensinar ele a fazer o recheio Mas quem vai mexer no fogo sou eu, tá bom? E eu vou deixar passando rapidinho aí, tá bom? Que eu já mostrei a primeira vez, né? E aí 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Agora eu vou desligar Vamos, amores Agora eu vou fazer o recheio, né, de brigadeiro Vou colocar em cima do bowl Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bem lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá vendo Cô, tô até um pouquinho rachado aqui Mas tá bom Mas vai comer mesmo Tá quente, né E tô fazendo uma janta já E quando a gente for comer Eu mostro pra vocês, tá Vamos, amores Agora eu vou cortar o bolo, ó Tá Pra meus irmãos comer Todo mundo comer na verdade Ele vai provar, tá? Né, Thiago? É o Masterchef Hum, tá muito bom Olha pra você, amei Gostei Rota Mil Um milhão Obrigada Bom, meus amores Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu like Se inscreve no canal pra quem não for inscrito, tá? Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau